Olá, tourinho, boa noite pra você e pra todos ligados aqui no link Espírito Santo. Vamos falar de superação, contada de uma maneira bem diferente através do livro da Ieda Soares, Diário de uma Vida Nova. Ieda, boa noite, obrigado pela sua presença. Tudo bem? Vamos falar primeiro como é que surgiu a ideia de fazer esse livro, né? Você que está agora no segundo tempo da luta contra o câncer. E aí, como é que surgiu a ideia de fazer o livro? O livro aconteceu porque no meu primeiro tratamento, eu ficava noites de insônia sem fazer nada. E como eu sou muito elétrica, eu resolvi escrever. E nesse resolver escrever, saiu o diário. Eu queria contar pras pessoas como que era o tratamento do câncer. Porque você ouvir como foi é uma coisa. Você passar por ele é totalmente diferente, né? Então, eu fui relatando o dia a dia do meu tratamento. Bom, e além de atingir, de chegar até as pessoas que também estão em tratamento contra o câncer ou algum tipo de doença grave, você descobriu que você conseguiu falar com outras pessoas que estão passando outros problemas, né? Você, por exemplo, que é professora, pedagoga, lida diariamente com esse universo da educação. Começou a motivar também as pessoas que trabalham com você, alunos, e as pessoas que foram lendo o livro descobriram uma nova forma de vencer os problemas, é isso? Com certeza. Isso me deixou muito feliz porque eu não esperava esse resultado. E os depoimentos que as pessoas estão dando, quando leio um livro, é que eles estão superando problemas em casa com família, com filho, com marido, superando problemas de... Às vezes reclama porque está sem dinheiro, às vezes reclama porque está triste. E eles veem que eu sofri tanto e superei com tanta facilidade, né? Apesar de ter momentos difíceis que eu passei, que todo mundo sabe que o câncer, ele não é fácil, né? Para a mulher é um sofrimento muito grande, uma aprovação muito grande. Eu penso que é uma aprovação bem maior porque a mulher é vaidosa, né? E a gente passa por uma transformação, principalmente a queda de cabelo, que para mim foi muito, assim, foi muito desgastante. E eu acho que para outras pessoas também com quem eu conversei. Mas graças a Deus eu estou superando, estou no meu segundo tratamento, estou superando esse momento e estou levando para as pessoas que a vida tem que ser curtida da melhor maneira, por mais problemas que nós tenhamos. Conta para a gente pelo menos uma ou duas dicas que você passa aqui para encarar um problema, por exemplo. Você relata vários dias aqui, né? O dia a dia do tratamento, enfim, eu passei o olho aqui rapidinho, vou ler com muito carinho. Mas duas dicas que você passa aqui que são essenciais quando a gente está de frente com qualquer problema. Eu acho que a maior de todas que eu passo para todo mundo e o tempo todo o meu livro fala é crer em Deus. Eu acho que quando você confia em Deus e entrega seu problema para Ele, ameniza, ameniza muito, muito. E isso a minha fé aumentou, eu me tornei uma pessoa melhor, mais humana, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Mas a doença faz com que a gente repense os nossos valores, repense as nossas atitudes. Outra maneira também é a maneira de lidar com o irmão, é a maneira de lidar com a família. Porque muitas vezes a gente despreza ou então a gente não trata como deveria ser tratado. E nesse momento desse tratamento, eu percebi que minha família, os meus amigos foram as pessoas mais importantes na minha vida. E se hoje eu estou aqui enfrentando um novo tratamento, eu agradeço a eles. Então eu acho que crer em Deus e valorizar os amigos, os pais, os irmãos, eu acho que são as dicas maiores que eu tenho nesse que eu passo, além de outros nesse livro. Bom, gente, quem adquirir o livro estará ajudando a Casa de Apoio ao Portador de Câncer, que funciona aqui em Cachoeira, o trabalho voluntário. A Ieda está cedendo todos os direitos da publicação do livro, da editora Cachoeiro Cult, para a Casa de Apoio. Então, além de se conhecer, conhecer a história dela, conseguir superar um problema, aprender dicas, também vai ajudar a Casa de Apoio, né? Com certeza. Nós vamos estar ajudando outros pacientes que estão passando por esse problema também. E às vezes não tem nenhum recurso que eu tive, né? Graças a Deus, eu tive apoio de muitas pessoas e tem muita gente precisando da nossa ajuda. Então, adquira um livro e ajude a Casa de Apoio. Ieda, parabéns, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada. Vou ler com carinho e indico a todo mundo para ler também. Obrigado, sucesso. Que todos leiam também o livro. Tá joia. Muito bem, voltamos à vitória com você, Torinho. Uma boa noite e até amanhã.